Oi pessoal, um ótimo dia a todos. No vídeo de hoje eu vou replantar essa suculenta, é da família das calanchoês, né? É a famosa colher de pedreiro. Como vocês podem observar, é uma planta que tem as folhas bem grossas, bem carnudas, a que acumula muita água e é de fácil cultivo. Já tem algum tempo que eu estava tentando mexer nela para poder fazer mudas, fazer replante, só que como estava chovendo muito, eu fiquei com medo de mexer e acabar perdendo a planta. Agora que está muito quente, está na época certa da gente estar mexendo em plantas, principalmente nas suculentas, né? O risco de um apodrecimento é bem menor. Aí eu vou aproveitar, colocar nesse vaso, que é um pouco maior, já que ela está plantada em uma cuia e agora eu vou colocar nesse vaso mais alto, para evitar que ela acabe tombando e quebrando, né? Se a gente não tiver cuidado, como ela já ganhou um grande tamanho, ela pode virar e estar quebrando, tanto as folhas como a planta toda. Então vamos lá. E vou aproveitar também para mostrar para vocês aquelas lindas rosas do deserto, só que primeiro eu vou fazer o replante da colher de pedreiro. Nessa parte aqui eram folhas, eu retirei algumas para fazer mudas, e aqui onde as folhas foram retiradas, às vezes ela brota uma nova muda, mas às vezes também acontece de não brotar. Caso não brote, eu estou com as folhas aqui para poder enraizar e fazer novas mudas a partir das folhas. Eu cultivo essa planta no sol, então para ela ficar com as folhas saudáveis, para ficar assim, tem que ser cultivada no sol. E esse pozinho que fica por cima é que junta a poeira, então quando a gente for regar, pode estar usando uma mangueira com um jato um pouquinho mais espalhado, que vai estar soltando esse pozinho das folhas. E ela vai ficar um pouquinho mais bonita as folhas. Agora pessoal, eu coloquei o carvão aqui na parte da drenagem, e vou fazer o que? Vou estar replantando essa colher de pedreiro. Separei também substrato para hortaliças, aqui no canto, misturado com areia de construção. Não, eu coloquei pouquíssima areia de construção, eu coloquei mais o substrato para hortaliças. Então vamos lá, vamos começar a fazer o replante. Como eu já coloquei o carvão aqui, agora eu só vou colocar um pouco de substrato, que eu já preparei, para poder encaixar essa suculenta. Quando eu vou fazer replante, eu costumo deixar a planta sem molhar por uns dois dias, dois, três dias, para que na hora que eu tente retirar, o substrato saia todo fechadinho, o bolo completo, sem prejuízo de raízes. E é isso que eu vou fazer agora. Vou afastar mais para cá, para a gente fazer aqui o replante. Espero que saia completo, não é certeza que vai sair, mas quando sai completo é melhor. Não sei se está dando para mostrar bem, porque aqui está bem de perto. Saiu assim, pessoal. Aqui, ó, desse jeito. Agora eu vou encaixar aqui e ver se está no tamanho certo. Caso não fique no tamanho certo, é só colocar mais substrato. Só que nesse caso, ela já está no tamanho certo, porque eu vou colocar um pouquinho mais de substrato para cobrir um pouquinho dessa parte aqui, onde tem aquelas folhas. Aqui agora é fácil, é só completar com o substrato que eu já preparei. As folhas estão todas intactas, não danificou nada na hora da mudança. O que acontece? Na hora da mudança, quebrar uma ou outra folha. Depois que eu terminar aqui, como não teve dano nas raízes, o que é que eu vou fazer? Eu já vou molhar, porque já tem alguns dias que ela está sem molhar. Aí eu já posso molhar. Agora, quando a gente vai fazer o replante, que quebra o torrão e começa a soltar as raízes e quebrando pedacinhos, aí é melhor que deixe para molhar no outro dia ou então uns dois dias depois, para que as raízes tenham tempo de cicatrizar e não pegue apodrecimento. Aqui, qualquer substrato que pega na folha, deixa suja, porque a folha, ela tem um pelo. Ela é bem peludinha, então tudo vai estar grudando. Aqui, pessoal, quase finalizando. Quando eu terminar, eu vou mostrar as rosas do deserto que aparecem ali no fundo. E vou tirar o celular para mostrar de longe como ficou a planta depois que eu coloquei aqui. Chegando na reta final. Aqui eu gosto, pessoal, de fazer assim, ó. Ela não vai quebrar. Quando eu molhar, vai ficar legal. Agora eu vou mostrar ela de longe e aproveitar para mostrar para vocês aquelas rosas do deserto que aparecem ali no fundo. Olha só, pessoal, de longe como que ficou. Ficou perfeita. Depois que eu molhar o substrato, vai ficar mais certinho, né? Vai juntar mais, aí vai ficar melhor. Já vou colocar ela no mesmo local onde ela estava, porque não teve dano nas raízes, então a planta não vai sentir. Já vou adubar também com farinha de osso e torta de mamona, para que ela evolua um pouco mais. E agora eu vou aproveitar para mostrar para vocês aqui as rosas do deserto. Essa primeira aqui é a CS rechilhiel. É uma planta que saiu daqui das sementes dos cruzamentos que meu esposo, o Cláudio Silva, faz com as rosas do deserto dele. Então é uma planta que é batizada, né? Tem a ID dele, CS, Cláudio Silva. É a CS rechilhiel. Aqui é um enxerto, porém, ele tem a matriz. É uma planta linda. Vocês podem observar, é perfeita. Aí aqui, pessoal, tem mais uma das que é de semente. Essa ainda não tem ID. Talvez ele coloque, mas geralmente ele escolhe para botar ID aquelas que são mais chamativas. Essa é dobrada, é bonita, pode ser batizada, né? Porque é uma planta de semente, mas ele ainda não escolheu o nome para essa planta. Aí aqui no fundo, tem mais uma das que é cruzamento das plantas dele. Essa negra, aqui com esse centro avermelhado, que é uma planta de semente também. E essa daqui ainda vai ser nomeada, né? Ele ainda vai escolher uma identificação para estar colocando nessa planta. Ela é perfeita. Quando ela florir mais vezes, vai ficar mais escura. Porque essa floração é, se eu não estiver equivocada, é a primeira floração dessa planta. Lembrando que é uma planta de semente. E aqui no fundo, tem mais uma. Essa daqui do fundo, ela não é dos cruzamentos das plantas dele. Essa daqui é uma planta, é um enxerto, mas não foi dos cruzamentos dele, não. Aqui, ó. Essa planta está perfeita. Amarelo, eu acredito que esse meinho aqui seja... É um rosa ou um vermelho. É uma planta linda. Então, para finalizar, eu vou focar aqui na colher do pedreiro. E agradecer a todos que me acompanharam até o final do vídeo. E também que não acompanham até o final. E agradecer a todos que vêm prestigiar aqui os meus vídeos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E agradecer a todos que me acompanharam até o final do vídeo. E agradecer a todos que me acompanharam até o final do vídeo. E agradecer a todos que me acompanharam até o final do vídeo. A CIDADE NO BRASIL